Ela tá tentando evitar alguma coisa, cara. Parece outra cobra. Cara, ela tá muito fina a cobrinha dela. Olha, ela tá filmando de novo, hein? Olha, ela tá securizinha saindo aí. Que registro fantástico! Uma cobra saindo de dentro da boca da outra. Mas, será que é real? O que tá acontecendo? Se liga aí. Essas daí são duas sucuri, simplesmente a maior cobra que existe. Mas deve estar se perguntando, mas e as pitons? Ela pode ter até um comprimento maior. Porém, em proporção, tamanho e peso, as sucurizas, elas são imbatíveis. Elas são serpentes semi-aquáticas. Portanto, é comum encontrá-las assim, na beirada dos rios, lagos, lagoas. Ou, principalmente, dentro deles. Elas costumam se alimentar de diversos organismos aquáticos. Com peixes, aves aquáticas, jacarés, capivaras. Portanto, quanto ao assunto é alimentação, ela não faz corpo mole. Podendo até se alimentar de serpentes. Inclusive, praticando canibalismo, comendo da própria espécie. Especialmente as fêmeas, na época do acasalamento. Que podem, pra juntar mais nutrientes, se alimentar, inclusive, dos machos. Nessa imagem, não dá pra ter certeza se é uma fêmea se alimentando do macho. Elas são serpentes que não possuem um dente pra inocular veneno. Então, elas matam sua presa por constricção. Ela aperta ela até que a presa não consegue respirar. E aí, então, morre de falta de ar. Mas, nesse caso aí, ela foi engolindo a presa ainda viva. Mas por que será que ela regurgitou isso daí? Algumas podem ser as possibilidades. Por exemplo, por ela ter engolido ela justamente pela cauda e não pela cabeça. Isso pode ter causado um problema. Ou mesmo, um estresse ali que as pessoas podem ter assustado ela. E ela se sentir ameaçada, então é melhor ela regurgitar pra poder ficar mais leve. E conseguir fugir do que arriscar a vida. Mas, independente do motivo, essa outra sucuri deu muita sorte, hein?